Igreja no Mundo Programa de Rádio da Fundação IGS ajuda a igreja que sofre Porque há uma igreja que sofre que precisa da nossa ajuda Igreja no Mundo Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo O programa da Fundação IGS ajuda a igreja que sofre aqui na sua rádio Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar Com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos Muitos correm um grande risco apenas por serem de casa para fazerem a sua vida normal Arriscam-se a serem apanhados na linha de fogo Arriscam-se a serem raptados Arriscam-se a serem linchados Arriscam-se a serem violados Hoje enfrentam esta situação de absoluta e brutal violência Igreja no Mundo O Rica Richardson que acabámos de escutar É a coordenadora residente do escritório da ONU no Haiti Ela está a falar da situação de enorme violência em que se encontra este país Em que, como ela explica, as pessoas correm um grande risco Mal saem de casa Podem ser apanhadas pelo fogo cruzado de combates entre gangues Podem ser raptadas Podem ser até violadas ou linchadas Mas as pessoas precisam de sair de casa Para trabalhar, para comprar comida Para levar as crianças à escola Para ir ao hospital Para as coisas mais básicas do dia-a-dia Falamos do Haiti Pois seis religiosas, seis irmãs Foram raptadas neste país E estiveram em cativeiro durante cinco dias A notícia da sua libertação foi recebida, claro, com grande alívio Mas isso não nos pode fazer esquecer que o país atravessa uma crise profunda Que estas populações precisam de ajuda Que a igreja no Haiti precisa de ajuda E isto vai ser um tema de debate aqui em estúdio com a Catarina Martins de Petancur A diretora da Fundação AIS em Portugal Olá Catarina Olá Paulo e olá também a todos os nossos ouvintes Mas antes de falarmos do Haiti Quero chamar a sua atenção para um alerta que nos chegou Dos Estados Unidos, da Igreja Norte-Americana Sobre os atos de intimidação contra os católicos e outros cristãos neste país Este alerta vem no relatório divulgado dia 16 pela Conferência Episcopal Um relatório que nos é particularmente significativo Porque fala, Catarina, das questões relacionadas com a liberdade religiosa Precisamente, Paulo, e neste documento sobre a liberdade religiosa Que a Conferência Episcopal dos Estados Unidos divulgou No passado dia 16 de janeiro Surge um alerta, como o Paulo acabou de dizer Para situações diversas que têm ocorrido neste país Nomeadamente casos de intimidação E também ataques a locais de culto Que representam, dizem os prelados Uma ameaça, portanto um perigo real para os fiéis Os bispos referem que situações, Catarina? Referem diversas situações Nomeadamente um aumento que classificam de alarmante de atos de vandalismo Mas também de incêndios criminosos E casos de destruição de propriedades ligadas a católicos E ainda, e isso é muito significativo O aumento de questões relacionadas com crimes de ódio Crimes de ódio que afetam os católicos Sim, no relatório os bispos dizem que as ameaças Incluem diversas comunidades religiosas E falam mesmo em risco de ataques terroristas E tudo isto numa altura em que os Estados Unidos Estão em campanha eleitoral Para as presidenciais Eleição que está agendada para 5 de novembro E que tem em si também um grande potencial de tensão Claro que sim, Paulo E os bispos americanos falam também disso Dizem que a atmosfera altamente carregada Que se está a verificar em torno das eleições presidenciais de 2024 Pode levar os grupos extremistas Tanto esquerda como direita A protagonizarem eventualmente ataques Que podem atingir igrejas católicas E instituições de caridade A questão do ódio, da violência relacionada com crimes de ódio É algo que tem vindo a ser alimentado nos últimos anos Com o desenvolvimento e expansão da tecnologia digital Cada telemóvel é um ecrã Onde passam filmes, onde se leem mensagens Onde se pode incitar à violência Os bispos dos Estados Unidos alertam para isso agora Mas importa dizê-lo O mais recente relatório da Fundação A.S. sobre a liberdade religiosa no mundo Que foi divulgado em junho do ano passado Já o diz de forma clara A ascensão da tecnologia digital E as plataformas de redes sociais Colocou novos desafios à liberdade religiosa As plataformas online Tornaram-se um terreno fértil Para o discurso de ódio O incitamento à violência E a perseguição de minorias religiosas Grupos e indivíduos extremistas Exploram estas plataformas Para recrutar seguidores Difundir ideologias radicais E coordenar ataques a comunidades religiosas O direito à liberdade religiosa Está ameaçado como nunca antes A capacidade de exercer este direito De dar testemunho por palavras e atos De liberdade de pensamento De consciência e de religião É a marca distintiva de qualquer sociedade Verdadeiramente livre e justa O contrário O processo de silenciar ou marginalizar Aqueles que dão testemunho da sua consciência E crenças religiosas É o antecedente de perseguições mais graves Não feche dos olhos A perseguição religiosa Igreja no Mundo Acabámos de ouvir um excerto Das conclusões do relatório da Fundação AES Sobre a liberdade religiosa E o risco de a ascensão De tecnologias poder ser um elemento Potenciador de crimes de ódio Entretanto foi divulgado também Um outro relatório Sobre a perseguição religiosa Aos cristãos no mundo Já na semana passada Nós aflorámos aqui esta notícia Estou a referir-me ao relatório Da Open Doors Uma organização evangélica Que também monitoriza Estas questões a nível internacional Os nossos colegas do Rome Report Fizeram uma peça sobre este relatório Que já vamos escutar daqui a nada Mas antes disso, Catarina E de forma sintética Quais são as principais conclusões Deste documento? Bom Paulo, em primeiro lugar Importa dizer que as conclusões Deste trabalho vão na linha Daquilo que a Fundação AES tem referido De forma sistemática Em todos os seus relatórios Ou seja, os cristãos são claramente A comunidade religiosa Mais perseguida em todo o mundo E neste documento da Open Doors Fala-se em mais de 365 milhões De cristãos que foram alvo De elevados níveis De perseguição e discriminação Por causa da sua fé no ano passado Como já dissemos Este relatório avalia a perseguição A perseguição aos cristãos no mundo Quais são então os países ou regiões Onde essa perseguição é a mais acentuada Catarina, segundo a Open Doors Bom Paulo, segundo a Open Doors A Coreia do Norte continua a ser o país Que ocupa o primeiro lugar Na lista mundial de perseguição aos cristãos Mas sublinha-se que a região da África Subsaariana registra já níveis alarmantes De perseguição e de discriminação Portanto é nesta região do globo Diz a organização Que ocorreram mais de 90% Dos casos de cristãos mortos Por causa da sua fé No decorrer do ano passado Obrigado, Catarina Dados então da Open Doors Que vão de facto na linha daquilo Que a Fundação AES tem referido também Nos seus diversos relatórios e estudos Sobre a questão da perseguição religiosa E muito concretamente A relação à perseguição aos cristãos David Curry é o presidente da Global Christian Relief E falou sobre este relatório Aos nossos colegas do Rome Report De acordo com a organização Portas Abertas 365 milhões de cristãos São perseguidos em todo o mundo A Global Christian Relief Dedica-se a chamar a atenção Para a discriminação Que as pessoas enfrentam Devido à sua fé Através de uma extensa base de dados Que informa sobre perseguição em tempo real Mas o que nos vai permitir fazer É entrar num país E é como qualquer base de dados Que possamos introduzir Quero saber onde há mais igrejas fechadas Ou onde há mais pessoas martirizadas Em que país Se no seu país Noutros países E pode obter incidentes específicos E feedback A base de dados Acompanha todos os grupos religiosos Não apenas os católicos Ou os cristãos E muitas vezes Põe grupos que enfrentam discriminação Que por vezes São ignorados ou esquecidos Por serem uma minoria no país Assim por exemplo Na China Tanto os muçulmanos Como os cristãos São perseguidos Mas há 5 milhões de muçulmanos Uigures E eles prendem-nos Colocam-nos num campo de concentração Porque estão a tentar Eliminar tudo O que desafia a ideologia comunista É horrível As pessoas deviam saber disso Há 100 milhões de cristãos Portanto A escala é muito maior O Dr. Curry Diz que a base de dados Também mostra Que a falta de liberdade religiosa Não é apenas um problema Em África ou na Ásia Há uma tendência crescente De perseguição no Ocidente Pense-se na Nicarágua De maioria católica Foram encerradas Mais igrejas na Nicarágua Do que em qualquer outro lugar Cerca de uma centena Creio que são 179 igrejas Porque Daniel Ortega E a administração Estão a avisar As igrejas católicas Estão a avisar Os pastores Desde 1973 A Global Christian Relief Tem trabalhado Com parceiros No terreno Em alguns dos países Com maiores indícios De perseguição Como o Paquistão O Iraque E a Colômbia Igreja no Mundo Começámos o programa A escutar a responsável Do escritório da ONU No Haiti A descrever como este país Vive mergulhado Na mais absoluta Miséria E violência E isto A propósito Do rapto De seis religiosas Seis religiosas Que estiveram em Cativeiro Catarina Cinco longos dias Sim Paulo Cinco longos dias Portanto estas irmãs Que pertencem à Congregação Das Religiosas de Santa Ana Foram raptadas Na sexta-feira Dia 19 de janeiro Em pleno dia Em Porto-au-Prince A capital do Haiti E depois seriam libertadas Na quarta-feira seguinte Dia 24 Sabe-se alguma coisa Sobre aquilo que lhes aconteceu? Bom Paulo Até agora nada foi divulgado Sobre o processo Que levou à sua libertação Portanto a única coisa Que se sabe É que as irmãs Foram raptadas Durante o dia Quando se deslocavam Num pequeno autocarro Para a universidade local Portanto o veículo Foi atacado por homens armados E todos os ocupantes Foram sequestrados Incluindo o motorista E uma outra jovem Que acompanhava as irmãs Este episódio de violência Mais um Numa longa lista De situações dramáticas Que nos últimos anos Tem ocorrido Com uma frequência Assustadora no Haiti Este episódio Dizia de violência Ajuda a explicar Por que razão Este país Está assinalado A vermelho No relatório Sobre a liberdade religiosa No mundo Publicado então Em junho do ano passado Pela Fundação AES E continuamos aqui A falar em relatórios No nosso programa É verdade Paulo De facto o Haiti É um país Muito problemático E podemos dizer Que é um dos países Mais pobres do mundo Mas também Um dos mais violentos E como se viu agora No rapto Destas seis irmãs Na Igreja Católica Escapa Esta onda de terror Uma onda de terror Que se agravou Importa sublinhar isso Com o assassinato Em julho de 2021 Do presidente Jovenal Moisés Exatamente Paulo E o nosso relatório Sublinha esse facto Portanto desde então Desde esse assassinato O Haiti tem sido dirigido Por Ariel Henry Mas sem data Está ainda marcada Para novas eleições Mas isso O facto de não haver Novas eleições Marcadas É um dado Relevante Porquê? Bom Paulo É relevante Porque num país Já assolado Pela pobreza E por catástrofes naturais O vazio do poder A falta de liderança Efetiva Tem mergulhado Este pequeno estado As caraíbas No caos Com populações A passar fome Com doenças Com constantes Atos de violência Protagonizados Pelos inúmeros Gangues armados Que atuam no país Nomeadamente Crimes relacionados Com tráfico de droga Para se perceber bem Toda esta violência Que a Catarina Está a descrever É preciso dizer Que segundo a ONU Quase 60% Da capital do Haiti Está dominada Por gangues armados Sim E esse é um dado Significativo E no nosso relatório Sublinha-se Ainda o facto Quase 150 mil pessoas Terem sido forçadas Já de alguma forma A fugir das suas casas Por causa dessa violência Descontrolada Que tomou conta do país E muito especialmente A capital A cidade de Porto-au-Prince Nós vamos já escutar O momento em que A coordenadora residente Da ONU no Haiti Ulrika Richardson Faz o retrato No país Mas antes disso Importa ainda dizer Que o rapto agora Destas seis religiosas Que felizmente Acabou em bem Vem recordar também Catarina O longo calvário Que a igreja Tem vindo a passar No Haiti Sim, Paulo É mesmo Um longo calvário Portanto o mais recente Relatório da Fundação AIS Refere a algum dos casos De violência Ocorridos no período Em análise Ou seja Durante os anos De 2021 e 2022 São tantos Que eu iria precisar De muito tempo Só para os descrever Mas há em todos eles Como que um padrão comum Portanto o rapto De padres De irmãs E também de leigos Associados Ligados à igreja E isso é de tal forma E são tantos os casos Que no relatório Se fala mesmo De uma ditadura De raptos E de todos esses casos Há algum Que gostaria de destacar Agora aos nossos ouvintes Sim, claro, Paulo Portanto foi em junho De 2022 A irmã Luisa Della Orto Uma religiosa Missionária italiana Que viveu no Haiti Durante 20 anos Ela foi morta Foi vítima De um tiroteio Durante um assalto Foi uma morte violenta Perfeitamente injusta Não mataram apenas Uma religiosa Mataram uma irmã Que realizava um trabalho Notável Junto das crianças Órfãos De crianças que viviam Na rua E depois, Paulo Sinal de como a igreja Tem sido mesmo Um dos alvos Da violência descontrolada Em que se encontra o Haiti Apenas duas semanas Mais tarde A própria Catedral Católica Na capital Porto-au-Prince Foi também atacada E não só Tearam fogo à Catedral Como, imagine-se Tentaram matar até Os bombeiros Que chegaram Para apagar as chamas E houve muitos mais Ataques e incidentes Que são todos Documentados no nosso relatório Muito bem Obrigado uma vez mais Catarina Fica aqui aliás Já o convite O desafio Para consultar O relatório Sobre a liberdade religiosa No mundo Da Fundação AIS É gratuito E está disponível Na íntegra Para leitura Em fundação-ais.pt Como disse há pouco Nós temos uma declaração Da responsável Do escritório Da ONU No Haiti Que alerta Para a situação De violência descontrolada Em que se encontra este país Mas antes de escutarmos Os alertas De Ulrich Richardson Importa recuperar E ainda a propósito Do rapto Um bispo das seis religiosas E outros passageiros E outros passageiros Que foram raptados Por um grupo de homens Armados Quando viajavam Para a capital Do país Em comunicado D. Dumas Manifestou a sua disponibilidade Para fazer uma troca E pediu que todos os reféns Fossem libertados Fossem libertados Imediatamente O Papa Francisco Depois de rezar O Ângelos Também manifestou A sua preocupação E apelou ao fim Da violência No país Foi com dor Que tomei conhecimento Da notícia Do rapto No Haiti De um grupo de pessoas Entre as quais Seis religiosas Ao pedir sinceramente A sua libertação Rezo pela harmonia Social No país E convido Toda a gente A pôr termo À violência Que causa Tanto sofrimento A este povo Querido O Haiti Vive uma situação De extrema pobreza E de aumento Da violência Devido aos confrontos Entre bandos armados Igreja no mundo Foi o Papa Francisco A apelar A libertação Das sejas religiosas Reptadas no Haiti O que viria a acontecer Três dias Mais tarde Como disse há pouco Nós temos um depoimento Significativo Sobre a situação De violência extrema Em que se encontra O Haiti Da responsabilidade Do escritório Da ONU Da responsável Aliás Para o escritório Da ONU Em Porto-au-Prince O Rika Richardson Que vamos escutar Já de seguida Neste preciso momento O Haiti Está provavelmente A atravessar Um dos momentos Mais difíceis Da sua história Recente Para muitos haitianos O dia-a-dia Não é apenas Uma luta dramática Para conseguir Pôr comida na mesa Para as suas famílias Mas é também Uma questão De vida ou de morte Muitos correm Um grande risco Apenas por serem De casa Para fazerem A sua vida normal Arriscam-se A serem apanhados Na linha de fogo Arriscam-se A ser raptados Arriscam-se A serem linchados Arriscam-se A serem violados Hoje Enfrentam esta situação De absoluta e brutal Violência O Haiti está de facto A entrar numa espiral Muito grave Que podemos designar De crise dos direitos humanos Ou uma crise de proteção Ou simplesmente Uma crise multidimensional Na verdade 5,2 milhões De haitianos Precisam hoje De assistência humanitária Destes 4,35 milhões Enfrentam Insegurança Alimentar aguda O que é um Número impressionante Ou seja 2 em cada 5 haitianos Enfrentam Insegurança Alimentar aguda É uma grande frustração Para a família Das Nações Unidas E também Para a comunidade humanitária Presente no Haiti Não dispor De financiamento Suficiente Igreja no Mundo E das vicissitudes E desafios Da Igreja no Haiti Importa recordar também Que este é um dos 10 países do mundo Que segundo a Fundação AES Mais precisam Das orações De todos Pela paz Das vicissitudes E desafios Da Igreja no Haiti Dizia Vamos agora falar Do Mali A propósito Da libertação No final de novembro Do ano passado Do padre Joaquim Lor Um sacerdote alemão Que esteve 351 dias Em cativeiro Neste país De África Cinco meses Antes de ter sido Raptado O padre Joaquim Esteve na Suíça No encontro Promovido pela Fundação AES E deu então Um pequeno testemunho Do que é ser cristão Num ambiente Marcado pela violência Jihadista O nosso colega Ivo Schurman Do Gabinete de Comunicação Da AES Falou com ele E perguntou-lhe O que significaria Para o Mali Se porventura O país Deixasse De ter cristãos Vamos conferir agora O diálogo Com o padre Joaquim Lor Os cristãos Na África Ocidental Estão sob pressão Imaginemos Que não há cristãos No Mali O que significaria Isso para o país Na verdade Não acredito Que deixe de haver cristãos Porque a igreja Também está sempre A crescer Mesmo sob pressão Impoteticamente Se deixassem de existir cristãos Provavelmente faltaria O testemunho Do amor incondicional De Deus Por todas as pessoas Porque os vemos Em primeiro lugar Como irmãos Só depois os vemos Como muçulmanos Esse testemunho Esse testemunho dos cristãos É impressionante Eles estão dispostos A ajudar sempre E todas as pessoas Independentemente Da sua religião Da cor da pele A raza Etc A África A África é balada Pela violência jihadista Como se estivesse No turbilhão De uma tempestade E eles alimentam O seu centro Com que a espiritualidade Age Atuo com a espiritualidade De Jesus Respondendo ao mal Que o bem Porque há uma igreja Que sofre Que precisa Da nossa ajuda E desta viagem Ao Mali Através das palavras Do padre Joaquim Lor Vamos agora Até à China Vamos até A diocese de Macau Ao encontro Do nosso correspondente O jornalista José Miguel Encarnação Todas as semanas Ele conta-nos Sempre uma história Ou dá-nos Uma notícia relevante Da vida da igreja Nesta região Do globo Igreja no mundo A diocese de Macau Tem dois novos diáconos Desde o passado Dia 30 de dezembro Em cerimónia realizada E presidida Pelo bispo de Macau Dom Stephen Lee Adriano Serro Agostinho E Bosco Chan Foram ordenados diáconos Foi a primeira vez Que aconteceu Desde há várias décadas Pois não há Muita memória Por parte dos fiéis locais De uma ordenação diaconal Adriano Serro Agostinho É macainse Filho da terra Por assim dizer E Bosco Chan Já é Um nascido também Em Macau Mas filho De chineses Que para ali Emigraram Há várias décadas Também Com esta Ordenação Diaconal Macau passa a ter Dois diáconos De diocesanos Que irão Dentro de Precisamente Um ano Ser ordenados Sacerdotes Serão padres Ao serviço Da diocese Atualmente A diocese Macau Conta com Um diácono Permanente É ele Dom Steven Morgan Que acumula Também as funções De reitor Da Universidade De São José Parabéns Aos diáconos Adriano Serro Agostinho E Bosco Chan Igreja no Mundo Porque há uma igreja Que sofre Que precisa Da nossa ajuda Igreja no Mundo O serviço O católico de Homs É uma figura De grande prestígio Na Síria E é olhado Com muito respeito Não só pela comunidade cristã Mas também pelos muçulmanos A isso Não será alheio O facto De ter sido raptado Em 2015 Por jihadistas No mosteiro de Mar Elian Onde vivia Agora Em entrevista À Fundação AES Ele recordou Esses tempos De cativeiro E fala Da necessidade De aprendermos A perdoar De descobrirmos A compaixão Até pelos Que não nos querem bem Aprender A perdoar É a história Que vamos escutar Já de seguida Com a Pilar Rocha História da Semana Igreja no Mundo Foi raptado A 21 de Maio De 2015 No mosteiro De Mar Elian Onde vivia Levado por homens armados Jihadistas Do Daesh Num dos momentos Mais agudos Da guerra Na Síria Chegou a estar De fronte De um pelotão De fuzilamento Foram cinco meses De uma angústia Que nunca mais Irá esquecer Mas que o transformou Desde então Sempre que recorda Essa experiência Dom Jacques Morin Fala da urgência Do perdão Da necessidade Do abandono Às mãos de Deus O monge Que foi ordenado Em março Do ano passado Arcebispo Sírio-Católico De Homs Voltou agora Numa entrevista À Fundação AIS A folhear Os dias As memórias Que ficaram do cárcere E voltou a falar Em compaixão Perdoar Significa dar um lugar No nosso coração A Deus Para que Ele possa Perdoar em nós Como Jesus disse Na cruz Pai Perdoa-lhes Cada vez Que um terrorista Entrava Na casa de banho Onde eu estava preso Sentia compaixão Por Ele Embora também fosse Confrontado Com a raiva E outras emoções Intensas Naquele momento Não tinha tais sentimentos Apenas compaixão Precisamos de muita humildade Para aceitar Que nós próprios Não somos capazes De algo assim Tudo o que somos capazes Vem de Deus Incluindo o perdão O arcebispo Católico De Homs Confessa mesmo À Fundação AIS O que de mais importante Ficou dos longos Cinco meses De cativeiro A coisa mais importante Que aprendi naquele tempo Foi abandonar-me Com confiança Nas mãos de Deus Desde que ando com o Senhor Tenho rezado a oração De Charles de Foucault Todos os dias E os cinco meses Como refém Deram-me a oportunidade De a viver De forma muito concreta Explica O sequestro Durou longos cinco meses Foi em 2015 Desde então A Síria Continua sobressaltada Pela violência Pela pobreza extrema Dificilmente um país Consegue libertar-se Das consequências terríveis De uma guerra Que persiste Há mais de doze anos E depois Os sírios Sofrem também Com as sanções Económicas Impostas ao regime De Bashar al-Assad Pelos Estados Unidos E desunião europeia O resultado É um sufoco completo Para enfrentar tudo isto É necessária Muita solidariedade A sua longa experiência No contato direto Com as populações Com as famílias O conhecimento Que tem dos dramas Dos sírios Que enfrentam Todos os dias O desafio Da própria sobrevivência Empresta importância Às suas palavras Não devemos apenas Distribuir comida Mas também Dar vida A vários projetos Escolas Música E arte, por exemplo Para que as pessoas Sintam que têm o direito À vida Este tipo de ajuda Pode ter o efeito De fazer as pessoas Pararem de pensar Em emigrar Explica o arcebispo Sobre a ajuda Que a Fundação AIS Está a promover na Síria Que agradece muito E que agora Ficou bem vincada Na campanha de Natal D. Jacques Mohad Destaca vários projetos Nomeadamente O que envolve O auxílio À própria sobrevivência Dos sacerdotes Na arquidiocese de Homs Com estipéndios de Missa A sua única fonte De rendimento E ainda o papel Essencial Na cura dos traumas Da guerra E dos problemas Psicológicos Decorrentes Da instabilidade E da pobreza Que assolam o país Para muitos O arcebispo de Homs Continua a ser apenas O padre Jacques Mohad O monge Que em 2015 Foi sequestrado E mantido em cativeiro Durante vários meses Por jihadistas Do autoproclamado Estado Islâmico Ele é Mais do que tudo Um símbolo Da urgência Da paz Na Síria Uma paz Que só acontecerá De verdade Quando houver também Uma verdadeira Reconciliação E para isso É tão importante Saber perdoar Igreja no Mundo Depois da história Da semana Tempo para um breve Intervalo Do disco Rio Grande Vamos hoje escutar Um dos temas Mais conseguidos Por Tim e Amigos A Fisga Uma canção Que é um retrato De época De Portugal Do século passado Até já Trago a fisga No bolso de trás E na pasta O caderno Dos deveres Mestre escola Eu sei lá Se sou capaz De escolher O melhor Dos dois saberes O meu pai Diz que o sol É que nos faz Minha mãe Manda-me Ler a lição Nesta escola Eu sei lá Se sou capaz Faz-me falta Ouvir outra opinião Eu até Nem sequer Sou mau rapaz Com maneiras Até sou bem mandado Mestre escola Diga lá Se for capaz Para que lado É que me viro Para que lado Ouvir outra opinião Ouvir outra opinião É que me viro Eu até nem sequer sou mau rapaz Com maneiras Com maneiras Até sou bem mandado Mestre escola Diga lá Se for capaz Para que lado É que me viro Para que lado Trago a fisga No bolso de trás E na pasta O caderno Dos defeitos Mestre escola Eu sei lá Se sou capaz De escolher O melhor Dos dois saberes Igreja no Mundo Depois desta fisga Com os Rio Grande Chegamos então A reta final De Igreja no Mundo O programa da Fundação AIS Aqui na sua rádio Há duas semanas Nós demos início Aqui a um dossiê especial Sobre alguns dos países Que estão em guerra Ou que enfrentam Situações mais difíceis E que por isso Mais precisam de nós Mais precisam Da nossa ajuda Das nossas orações Neste ano De 2024 E selecionamos Dez países Hoje Já falámos aliás Aqui de um desses países O Haiti Mas vamos agora Centrar a nossa atenção No Burkina Faso Vamos falar um pouco Do que se passa Neste país Nesta região de África E importa dizer Catarina Que tal como no Mali Ainda há pouco Escutámos o padre Joaquim Lor A falar da ameaça Jihadista Também aqui No Burkina Faso Há esse problema Sim E é mais do que um problema Paulo Portanto é um drama Pois estamos a falar Em populações inteiras Aldeias inteiras Que chegam a estar Sequestradas Pelos grupos armados Pelos grupos jihadistas Que impõem até Regras sociais Rigorosas Às populações Nomeadamente aos cristãos Que são uma minoria Nesta região Essa pressão Essa presença intimidante Existe desde há muito tempo Ou é uma realidade Relativamente recente Bom Paulo Podemos dizer Que é relativamente recente Portanto 2019 É de certa forma Um ano de viragem 2019 foi particularmente Violento para as populações Do Burkina Faso Com uma série De ataques terroristas Especialmente na região Mais a norte E leste do país Mas desde então Nunca mais houve paz Nem tranquilidade Em consequência disso Há milhares de pessoas Que dependem de ajuda Para tudo Até para a sobrevivência No dia a dia Precisamente E é importante Paulo Sublinharmos isso Portanto há de facto Uma enorme crise humanitária No Burkina Faso E em toda esta região De África E o trabalho da igreja Junto a estas populações É vital O padre Vítor Oedra Ogo é um dos sacerdotes Que está presente Junto destas pessoas Vítimas da violência Jihadista Populações que foram Forçadas a fugir O padre Vítor É um dos símbolos Desta igreja Que leva misericórdia Aos que mais precisam O Burkina Faso Está a sofrer ataques Selvagens Por terroristas islâmicos A igreja É um refúgio Para milhares de pessoas Que fogem da violência Muitos jovens e mulheres Viram o marido Ou o pai ser morto Viram muitos horrores Estas pessoas Estão em estado de choque Depois de fazerem o que queriam Começaram a disparar Contra a cabeça do David Do Teófilos E do Filipe E antes de saírem da loja Espalharam gasolina E atearam fogo Esta crise tem muitos rostos Há uma crise humanitária E enormes necessidades Em termos de alimentação Higiene E educação das crianças Além disso E acima de tudo Há desespero E miséria psicológica E espiritual Nesta comunidade Tentamos curar As feridas causadas Pela violência que viram Ou de que foram vítimas Elas precisam de algo Muito mais profundo Que possa tocar Os seus corações E principalmente Deixá-las olhar Para o futuro Com esperança Ajude-nos A curar as feridas Do terrorismo islâmico Porque há uma igreja Que sofre Que precisa da nossa ajuda Foi o padre Vítor Oedraogo A falar de como Como é difícil A vida dos cristãos Neste país Fica aqui a nota De que voltaremos A falar Com destaque No Burkina Faso No nosso programa Nas próximas semanas Pois a Fundação AES Vai avançar aqui em Portugal Com uma iniciativa De sensibilização E apoio À igreja Neste país Tão pobre Mas simultaneamente Tão rico de fé De testemunho de fé E por falar em testemunho de fé Em países Onde os cristãos São perseguidos Vamos retomar o tema Da apresentação Do relatório Sobre a liberdade religiosa No mundo Que a Fundação AES Apresentou Em Coimbra Com a presença De Dom Sebastian Shaw O assubispo de Lahore No Paquistão Daqui a pouco Vamos falar dele De um caso concreto De um pedido de ajuda Que ele nos lançou Para a sua diocese De Lahore Mas antes disso Vamos escutar Dom Virgílio Antunes O Bispo de Coimbra Participou nesta iniciativa Da Fundação AES E no final Quisemos saber O que mais o impressionou O que mais o surpreendeu Nos dados divulgados Neste relatório Em que se faz O retrato do mundo Sobre a perseguição religiosa Vamos conferir A sua resposta O que me surpreende mais É o aumento Da perseguição E da discriminação Religiosa Creio que A par com muitas outras Perseguições Por outros motivos E discriminações Mas que é um fenómeno Que nós esperaríamos Estivesse a ser Ultrapassado No mundo Uma vez que Partimos do princípio Que há um progresso Um avanço Civilizacional E que as diferentes culturas São capazes de integrar Aquilo que são os valores Do respeito Da dignidade Da pessoa humana Em todas as suas dimensões O que me surpreende É um certo retrocesso A que se tem vindo a assistir Nos últimos tempos E particularmente O século XX E este início Do século XXI Que de algum modo É uma coisa Absolutamente Inesperada Para mim O Papa Francisco Tem alertado Muitas vezes Que estes tempos Atuais São ainda Piores Digamos assim Do que diz respeito Da perseguição religiosa Do que os primeiros séculos Do cristianismo Que é um contracenso E quem diz a liberdade religiosa Dentro do cristianismo Diz em relação A qualquer outra A qualquer outra religião A qualquer outro caminho Caminho religioso Assumido pelas pessoas E no contexto Aos bens fundamentais Foi Dom Virgílio Antunes De ajuda De que necessita Para a sua diocese Nós iremos falar disto Também em maior detalhe Nas próximas semanas Mas para já Catarina Trata-se de que? Bom Paulo Em linhas muito gerais O Sr. Ex-Bispo Disse que há na sua diocese Várias crianças órfãs E que Como é fácil Nós imaginarmos Precisam da nossa ajuda Portanto Elas estão ao cuidado Da igreja Mas a igreja Como já aqui dissemos Na semana passada É também muito pobre E assim O Dom Sebastião Pede-nos então Apoio para estas crianças Pede-nos apoio Para a alimentação Destas crianças Para o seu vestuário Mas também Para poder ajudá-las Na educação De forma a que elas Não caiam nas ruas Não caiam na violência E possam ter de facto Um futuro com o mínimo De dignidade Muito bem Mais uma excelente iniciativa Então em perspectiva Aqui em Portugal E mesmo a chegar Ao fim do nosso tempo Vamos voltar então À entrevista com a Regina Lins A diretora executiva Internacional Da Fundação AES Que começámos a exibir Aqui há duas semanas Uma entrevista A Rodrigo Arantes O nosso colega Do Secretariado Brasileiro Da Ajuda À Igreja que Sofre Que lhe perguntou Como tem visto Como aquela tem visto Como é que tem acompanhado A presença da AES No seu país O Brasil Uma conversa Que permitiu à Regina Falar da missão Na região da Amazónia Onde a Igreja Realiza muito Do seu trabalho Também Catarina Graças precisamente À genusidade Dos benfeitores E amigos da AES Em todo o mundo Sem dúvida Paulo E de facto É impressionante Ver como muito Do trabalho da Igreja Só acontece Só se realiza Graças também À genusidade Dos nossos benfeitores E amigos E isto está presente No dia a dia Da vida da Igreja Na região da Amazónia É que a Fundação AES Tem fornecido Muitos dos barcos Que são o único Meio de transporte Nesta região Que é como sabemos Muito extensa E onde vivem Bastantes comunidades Bastantes Estantes Umas das outras Embora por vezes Muito pequenas Apenas meia dúzia De famílias E a Igreja Procura estar presente Ir a todos os lados Mesmo que isto signifique Viagens que duram muito tempo Há sacerdotes Que demoram Cerca de 3 meses Para conseguirem visitar Todas as comunidades indígenas Das suas paróquias Na região do Amazonas Precisamente para ali E não são viagens de turismo São isso assim Deslocações muito duras Que demoram muito tempo Mas que são de facto Essenciais para estas populações Portanto os padres Viajam ao longo do rio Para celebrarem a Eucaristia Mas também por vezes Para celebrarem casamentos Batizados Para estarem com as populações Para falarem de fé Para mostrarem a sua proximidade É importante lembrar Que os rios Na região da Amazónia São digamos assim As únicas estradas E que sem barcos Os padres Os catequistas E as irmãs Estariam impossibilitados De cumprirem a sua missão Precisamente Paulo Por isso é tão importante Este nosso compromisso Este compromisso Da Fundação AES De dotar As várias dioceses As várias Apelazias de barcos Que permitam aos sacerdotes O contacto direto Com os fiéis E isso é tão mais importante Quando se sabe Que em toda esta região do Brasil Há seitas muito ativas Que procuram explorar A ausência de elementos Da igreja Para se aproximarem Das populações locais Muito bem Obrigado uma vez mais Antes de escutarmos A Regina Lynch E até para aprofundarmos Um pouco este tema Vamos agora até A prelazia De Itacoatiara Onde a igreja Cumpre a sua missão Com um barco Fornecido Graças à generosidade Dos benfeitores Amigos da Fundação AES Nós temos O registro Do momento exato Em que o novo barco É entregue Sob o olhar atento E agradecido Do padre Bruno Nirmal Esta é a lancha Cristo Rei Que vai servir A paróquia de Cristo Rei Aqui na nossa Pela Zida De Itacoatiara Ela foi adquirida 95% Com a ajuda Da instituição A ajuda A igreja Que sofre Da Alemanha E a gente Quer aqui Já nesse vídeo Apresentar A imagem Da lancha Chegando E agradecer A esta instituição A ajuda A igreja Que sofre A todos Os doadores Que possibilitaram A nossa paróquia Aqui da Pela Zia Que tem Mais de 40 Comunidades Ribeirinhas Ter assim Uma condução Com maior Qualidade Para o transporte Do padre Da equipe Missionária Que sempre Visita as comunidades Então adeus A nossa gratidão E adeus A nossa gratidão A vocês Que colaboraram Para que isso Fosse possível Deus ajude A cada pessoa Que é doador Da instituição Ajuda a igreja Que sofre Igreja no Mundo Foi o padre Bruno Nirmal A receber um barco Da Fundação AES Para a missão Da igreja Na prelasia De Itacoatiara Antes de irmos Ao encontro De Regina Lins A presidente Executiva Internacional Da Fundação AES Numa entrevista Com o nosso colega Rodrigo Arantes Gostaria apenas De dizer que Esta prelasia Tem cerca de 59 mil Quilómetros Quadrados Ou seja Tem uma área Que é mais ou menos Metade do tamanho De Portugal Continental E quase duas centenas De povoações Ribeirinhas Ao todo A igreja tem aqui Apenas 16 sacerdotes Um deles É o padre Bruno Que escutámos A receber um barco Ofrecido Pela Fundação AES E agora sim Vamos então Ao encontro De Regina Lins Hoje para falar Da importância Da missão Da AES No Brasil Como já disse São 25 anos Da Fundação AES No Brasil Acredito que ainda Há muito Que podemos fazer A Fundação AES Está muito focada Em ajudar na região Amazónica No Nordeste Que é muito seca E muito pobre E também Nas periferias Das grandes cidades Nas favelas Isto é também Uma resposta Ao apelo Do Papa Francisco Para ajudar Nas periferias Onde muitas pessoas Estão a ir Cada vez mais Para as grandes cidades E a viver Em condições Muito pobres E nós queremos Ajudar a igreja A estar presente A evangelizar Visitei algumas Dessas favelas Durante esta viagem Ao Brasil E fiquei muito Impressionada Com os padres E religiosas Os membros Das comunidades Religiosas Das comunidades Eclesiásticas Que vivem Com as pessoas Nas favelas E procuram Dar-lhes esperança Através do evangelho Através da fé Creio que esta É uma missão enorme Vejo que A Fundação AIS Terá de continuar A fazê-lo Durante muitos anos No Amazonas Por exemplo Os padres Fazem o seu trabalho Missionário Ao longo do rio E às vezes Têm mais de 70 Comunidades Para visitar É aí que a Fundação AIS ajuda Muitas vezes Com um barco Com meios de transporte Em outros lugares Talvez no Nordeste Seja para dar um veículo Aos padres Ou às religiosas Que têm grandes Territórios Para percorrer E nas favelas É muitas vezes Construir Que é nas capelas Ou material Para a catequese Para as pessoas Que lá vivem Também a subsistência Dos missionários Porque a população local Procura ajudar O mais possível Mas não é suficiente E claro que no Brasil Ainda há vocações O que é uma ótima notícia E por isso estamos muito felizes Por apoiar a formação Dos futuros sacerdotes E a formação contínua Dos sacerdotes Que já estão ordenados Porque isso é também Muito importante Igreja no Mundo E com este testemunho De Regina Lins Sobre a importância Da presença E da missão Da Fundação AIS No Brasil Chegamos ao fim Do nosso tempo Na próxima semana Vamos continuar a escutar Por aqui Histórias Memórias Mas também projetos E as ideias Da Presidenta Executiva Internacional Da Fundação AIS Lembro que de todas as notícias Tudo aquilo que diz respeito À missão Ao trabalho Ao dia a dia Da Fundação AIS Está sempre disponível Para consulta Para leitura Na nossa página Na internet Em fundação-ais.pt Não se esqueça É bom sabemos Que o bem que fazemos Pode mudar Vidas concretas Agradeço a presença Da Catarina Martins De Betancur Assim como a colaboração Do José Mário Da Pilar Rocha Do José Simões Do Gonçalo Dias Ricardo Oliveira Sérgio Melo E Félix Lungo Que muito agradeço Igreja no Mundo Recordo É um programa Com a chancela Da Fundação AIS E que é já retransmitido Por 42 rádios Isto de Norte a Sul De Portugal Continental Incluindo Madeira E Açores Mas também em Moçambique Cabo Verde Angola E São Tomé E Príncipe Para mim Paulo Aido Foi um gosto Como sempre Saber que esteve aí Desse lado Na nossa companhia Despeço-me com amizade Até ao próximo programa Até à próxima semana Se Deus quiser Igreja no Mundo Igreja no Mundo Programa de Rádio Da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre Porque há uma Igreja que Sofre Que precisa da nossa ajuda Igreja no Mundo Olá Obrigado por estar connosco Ajude a divulgar esta mensagem Subscreva e partilhe este podcast Saiba mais sobre a nossa missão na internet Junte-se a nós Porque há uma Igreja que precisa da nossa ajuda Junte-se a nós